Vem comigo agora porque eu quero falar com a Daye Oliveira justamente para falar disso. Nós estamos aqui como prestadores de serviços ou porta-voz do povo. E ontem, Daye, nós estivemos lá no Paranapungá, nós conversamos com a dona Ramona sobre aquela situação da água empossada na frente da casa dela, a vizinha que estaria jogando essa água na rua. Não quis pronunciar, a gente entende perfeitamente, a gente só abriu espaço e entende também. Mas a gente sabe que tem responsabilidade sobre isso. E acredito que você, como excelente jornalista, foi atrás dessa resposta. Bom dia. Obrigada pela gente, pelo elogio você também. Olha só, é isso mesmo. Nossa função é justamente buscar respostas, porque não somos nós, repórteres, jornalistas, que estamos cobrando, mas sim os moradores. Então, fui atrás da Sanessu e fui atrás também da vigilância sanitária. Olha só, a Sanessu, o diretor regional já demandou uma equipe, eles estiveram hoje lá no bairro, inclusive conversaram com a dona Ramona, verificaram primeiramente a situação dos ramais de esgoto, porque foi uma das reclamações dela, assim como ela disse que também é uma reclamação de outros vizinhos. O parecer que nós temos da Sanessu, que é a empresa responsável por este abastecimento de água e também pela ampliação da rede de esgoto aqui no município, é que os ramais de esgoto ali no bairro Paranapungá atualmente atendem à necessidade. Então, foi verificado que talvez uma situação, obras de drenagem ali no bairro, possa resolver este problema para o escoamento de água, para que a água não fique parada ali justamente em frente à casa da dona Ramona, que é bem de esquina entre a rua Nizerabe e a rua Aniceto Arão. Bom, em julho, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, anunciou mais de 5 milhões de recursos para obras de drenagem ali no Paranapungá, uma verba do senador Nelsinho Trad, mas eu já falei então com a Secretaria de Infraestrutura para saber se justamente essa obra pode resolver, solucionar o problema do bairro como um todo, e acabar com essa problemática da água empossada ali na casa da dona Ramona. Mas tem a outra situação, Rude, que é justamente a água com a sujeira, e isso é um problema da vigilância sanitária. A vigilância sanitária também esteve com uma equipe lá no local para averiguar a situação, e ao chegarem lá hoje pela manhã, eles viram que tinha pouca água, e dessa vez a água não estava com sujeira, pelo menos no horário que eles estiveram por lá hoje. Qual é o procedimento num caso desse? Bom, a pessoa tem que abrir uma ordem de serviço justamente com a vigilância sanitária, e eles se pronunciaram dizendo que vão continuar monitorando a situação para ver se vai ter outras situações desse tipo, com a água escorrendo, suja ali e parando na casa da dona Ramona. Então é o seguinte, Rude, para casos desse tipo, se a vigilância flagrar, seja a moradora ou moradora atual que esteja causando o problema ou outra pessoa, eles notificam. Dependendo da notificação, isso é analisado em cada caso, a pessoa tem de 15 a 20, até mesmo 30 dias para resolver o problema. E aí, se não resolver, é gerada então uma multa que pode chegar até mesmo a R$ 510. Então nós vamos aguardar este monitoramento da vigilância sanitária, e eles disseram que se encontrarem uma situação deste tipo ali naquela localidade, eles vão informar a nossa equipe de reportagem para que nós possamos continuar acompanhando. Mas hoje, pela manhã, nem a Sanessu e nem a equipe de vigilância sanitária encontraram o problema mostrado, né, denunciado pela moradora dona Ramona, mas seguem monitorando. Volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado, Day, pela sua participação. Um abraço. E daqui a pouquinho a Day volta também, participando mais ao vivo com a gente. Afinal de contas, eu sempre falo, né, as nossas equipes estão aqui, ó, rodando a cidade para buscar, enfim, para trazer o que é importante, né, para você e, obviamente, para o nosso público aqui do TVC Agora.